E aí galera do bem, beleza? Aqui é o Edivaldo, mais um dia aqui no Japão, mais um dia de trabalho na Suzuki Que Deus possa vir abençoar vocês a cada dia, né? Estamos aqui mais um dia aqui, indo pra guerra, e é isso aí, mais um dia de trampo, mais um dia de trabalho, né? E é isso aí pessoal, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tem nos dado a sua bênção, a sua graça E eu só agradeço a Deus, né? A mão ainda tá um pouco dolorida, tá um pouco inchado Ontem não consegui dormir direito porque tá muito inchado e tá doendo também Mas é isso aí, tem que trabalhar, então tem que fazer, então tem que ir tomando remédio já tô Então agora é esperar que o remédio faça efeito e comece a melhorar É isso aí pessoal, um forte abraço pra vocês, um bom final de semana, né? Hoje aqui já é uma sexta-feira, amanhã eu trabalho, né? Amanhã aqui na Suzuki trabalha E é isso aí, trabalhar hoje sexta, amanhã sábado E a partir da semana que vem, sexta-feira, ainda já entra de folga Aí vai ter a virada do ano, tudo certinho, graças a Deus Mas é isso aí pessoal, um forte abraço pra vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês Muito obrigado pelas pessoas que comentam, pelas pessoas que curtem Pelas visualizações que tá tendo aqui no Face, tanto no Face como lá no YouTube também Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês E é isso aí pessoal, mais um dia do Edvaldo aqui no Japão Que Deus abençoe vocês fortemente, um forte abraço pra todos vocês E é isso aí pessoal, bom final de semana, tchau tchau, fui!